O Seu Josias tem 85 anos e por causa de um problema nos rins, faz hemodiálise há 6 anos. A rotina é a mesma, 3 vezes por semana vai para a Goiânia fazer o procedimento. Antes era transportado numa van da prefeitura, mas agora está indo de carro de passeio, apertado. Precisa de conforto no transporte porque pode sentir mal estar? Precisa desse conforto mesmo? Precisa, precisa desse conforto, né? Porque quando é carro pequeno vai mais apertado, agora na van vai mais tranquilo, mais forgado. O município de 31 mil habitantes até tem os veículos apropriados para transportar os pacientes. Mas tem van que está parada há cerca de 8 meses. E olha que Nerópolis tem uma alta demanda de pacientes que precisam de atendimentos em outras cidades. Se as vans estivessem rodando, a gente estaria atendendo a demanda diária de 60 pacientes por dia, né? Indo para a Goiânia fazer a hemodiálise, os exames e as consultas. Mas infelizmente não é a minha realidade, né? Como eu estou tendo esse impasse, eu estou tendo que escolher. Então eu estou remarcando, reagendando o paciente e estou atendendo uma média de 30, né? 30 pacientes por dia fora do município, né? Metade do que seria a minha necessidade. Segundo a Prefeitura de Nerópolis, o problema é que três vans estão em oficinas. Uma delas é a do transporte de pacientes que fazem hemodiálise. A outra transporta pessoas que precisam de exames e cirurgias eletivas na capital. E a terceira van é a do SAMU, que também está no concerto. A diretora executiva da Prefeitura e gestora de frota explica que a situação fica ainda mais delicada por causa da burocracia. Vem o veículo, né? A demanda do problema para mim. Eu entro em contato com a concessionária, porque eles são fornecedores exclusivos, né? Então eu já mando o veículo para lá e eu fico aguardando o diagnóstico do orçamento. Nisso eu autorizo o serviço e a gente vai organizando o processo interno aqui para pagamento. Quando eles falam, ano, o carro está ok, a gente efetua o pagamento para a gente providenciar para buscá-lo. Porém, todas as vezes que isso acontece, eles inventam outro problema no veículo, né? Quando não inventam outro problema, o veículo vem e não funciona. Enquanto o impasse não é resolvido, a população fica no prejuízo. É veículo da saúde e está fazendo muita falta para o município. A gente tem uma demanda muito grande, né? E a gente está enfrentando muitos problemas por esse motivo. Pela demora.